É super legal, uma caixinha de croca-chopinha de cupcake. É super, 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 super legal. Pessoal, hoje eu vou pegar uma coisa que é surpresa. Eu adoro brincar. E eu adoro eles com detalhe. Aqui tem o cupcake do B, cupcake não. Cop do Taro que é o show do cupcake. Se vocês querem ver, vamos abrir. Aqui tem duas coisas, junto de cupcake e super legal. Olha que lindo, agora vamos abrir. Eu não preciso de alí, eu posso. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Olha Gustavo, que lindo Gustavo Aqui ó, tem umas coisas De colocar o cupcake guardado Super, 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 super Mas vai, é super, super Apesar Mas o que é isso? É a cabineira Sim, é a tampa e a tampa Ih pessoal, deixa eu fazer uma coisa aqui E agora mãe, que é o que acontece Ela abre E tá aqui, tem um lacinho ó E daí agora a gente Pega o cabo E a gente vai colocar os cupcakeinhos aqui nas buraquinhas E daí fecha E aí Tá fazendo aniversário de quem, né Lana? Tá pepido, Jorge, Jorge, que preguiçoso Tá me ouvindo aqui mais uma vez Jorge, deixa de ser preguiçoso, Jorge Se você gostou desse vídeo, continua vendo o canal Oi Ah, aqui vai a pepa Tchau 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 Tchau